A caravana de educação em direitos humanos passou pela capital paulista nesta segunda-feira. A iniciativa envolve seminários, encontros, debates e oficinas que integram diversos grupos, coletivos e movimentos sociais. A programação fica a cargo da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais do Movimento Nacional de Direitos Humanos, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A ministra dessa Secretaria, Ideli Salvat, participou das atividades aqui em São Paulo. A caravana foi lançada no final de abril deste ano, em Natal, capital do Rio Grande do Norte, passou por vários municípios e vai percorrer todo o país. Já tem agenda de atividades até meados de 2015. A Secretaria de Direitos Humanos apoia as ações financeiramente com cerca de 1 milhão e 300 mil reais. De São Paulo, Leonardo Meira. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti